Ossai! Ossai! Sozinho eu estava em casa Que pensamento me veio E me faltei de chorar Que me levaram minha menina E me faltei de chorar Na cama eu adormeci Como ela tinha sonhado Sonhei que tinhas vontade Ando a dar o braço ao pai Mas que alegria Tenho eu de ter-te amor Minha filha Olha que o pai te amar Minha filha Olha que o pai te amar Minha filha Olha que o pai te amar E quando eu acordar Correndo-te abraçar E um sonho por ti chorar Saudades, filhas, eu tenho Filha, tô que te amo Minha filha, olha que o pai te ama 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 Obrigado.